Ele rebaixou mesmo Onde que ele está Arthur? Ele está no Japão! Onde a gente está? A gente vai ver o Goku! O Pikachu! O Vegeta! A gente vai alimentar um bichinho virtual na terra dele Olha só O Tabagoshi O Tabagoshi O Tabagoshi foi super aí O Tabagoshi foi super aí 15 anos atrás Pac-Man Pac-Man era aqui também Se o Jaspion Jiraya for no show eu estou com a vida feita Todo mundo está Os Power Rangers morfando na hora da introdução É o nosso É Hora de voo Deu para cansar Cansadinho O pior é que onde você vê tem propaganda de whisky Olha só Olha só os bichos aqui Todos ferrados com o fuso horário Tentando conectar a internet Tentando conectar a internet Tem wi-fi aqui mas até consegui conectar É uma coisa Tentando conectar Tentando conectar Tentando conectar É tipo isso Tá com a cara no muro Primeira saída aqui em Tóquio Chegou praticamente Não dormimos Temos direto caminhar Para ver se a gente consegue entrar no fuso horário dos caras aqui Mas Eu já estou virando um zumbi Já estou conseguindo ficar em pé Mas pelo menos para essa noite tentar dormir bem né O que? O que? O que? O que? Vamos dar uma olhadinha nas lojas aqui O que que é Diogo? Estamos recebendo um choque Choque de realidade cultural Choque de sono também né Eu estou de boa cara Eu dormi bem no avião O primeiro choque que tem que receber é Vamos andar Vocês estão atrasando o rolê Vocês estão atrasando Uma pizza de sorvete? É a pizza de sorvete E aí? Quem vai? Quem vai? Vamos experimentar Vai lá Arthur Você que gosta Vai Arthur Caralho 520 Já vai a grana toda Nossa, já achei já Deixa eu pegar o meu aqui Olha o tamanho do bagulho É muito grande Olha, cheio ali de maçã Tem aqui ali É muito grande Olha o chiquete Olha o chiquete Chiquete verde Olha o chiquete verde Olha o chiquete verde Olha o chiquete verde É muito bom O cruzamento de uma banda aqui em Tóquio Olha, vamos ali olha Vem, vem, já fica no jeito aí olha Vamos bem no meio fazer a foto ali olha Obrigado. Você filmou isso? O Tangany! O Tangany! Mostra o que aconteceu! Mostra você! Ficou encerrado! Olha o sebo do Tangany! O sebo do Tangany! Eu acho que a gente está num tipo de almoço que tem que ser tipo prova do Enem. Você vai alternando, CBD. Você responda o que do CBD. A comida é C, depois AB, um pouquinho da D. E como aqui tem mais de um, a gente pode pegar um pouquinho da S10 também. E aí você pega uma das últimas do cardápio que provavelmente deve ser a do sobremesa. De 0 a 10 a chance é grande. E sabe o que é esse rosinha aqui? Paga do jeito que você quiser. Passa no caixa na sala. Sabe o que está escrito aqui? Passa no caixa e paga do jeito que você quiser. Gelo, limão na Coca-Cola, cresce por 0,50. A gente parou aqui pra comer agora. Olha só esse cardápio. O que será que eu vou escolher pra comer? Cara, eu julgava. É, galera. Vamos filmar o Roberto aqui, ó. Pegando... Sashimi aqui, ó. Cheira. Você é puro, cara. Eu sou o cachorro. Aprestado come furo. Sei rai, sei rai pro Brasil. Obrigado. São os japoneses aqui, ó. Obrigado. É tudo muito. Já ouvi. Segunda noite aqui em Tóquio. A gente acabou de sair da sessão de autógrafos. É bem legal. Tinha uma galera lá. Fiquei até surpreso com a quantidade de gente que tinha. Show aqui no Japão. Estão bem legais, né? De público, assim. A galera vai comparecer em peso lá. Agora a gente tá indo jantar, né? Com o... Acho que é o King o nome dele. Que é o assessor aqui da nossa gravadora King Records, né? Ó, King da King Records. Até... Até combinou aí os nomes. É... Vamos ver. Estão levando a gente pra um restaurador japonês. Vamos ver pra onde a gente vai, né? Fábio aí, ó. E aí, Fábio? Fazer uma jantinha japonesa agora? Outra aula. Se possível. Que legal que tem a noite. A gente passou aqui a noite? Hã? A gente passou aqui? Já? Bem perto do hotel. A gente tá na outra rua. A gente passou. Tipo a Avenida Paulista, só que... Colorida. Colorida. Tá na outra rua. Comigo. Tá? É. 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 É... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Nossa, é muito estranho, né? Nossa, é muito estranho Nossa, é muito estranho Nunca para e imagina eu trabalhando no mercado desses caras Nossa, o que é isso? Não, aí, ouvindo essa repetição aí Eu lembrei do dia que a gente foi na loja de instrumentos musicais Você lembra, Rafa? Lembro E ficava uma musiquinha que não era uma música Era uma vinhetinha de, tipo, 30 segundos, 40 segundos Que repetia sem parar Sem parar A gente ficou na loja de 40 minutos Então a gente quase ficou louco Tipo louco e felipe Deu uma música, cara Só parece com a luz Parece um isopor, mas é tipo um salgadinho, né? O chocolate aqui é muito bom O chocolate aqui é muito bom Eu tenho certeza Olha lá o moço lá fazendo vídeo Eu tô aqui no Japão Mas a computação aqui vai ser direta Passo é Pela primeira vez em Ribeirão Vai rolar no Hangar Dia 17 de novembro A gente vai dar uma volta aqui no centro Vamos ver o que a gente acha de diferente E venha a curtir metal de verdade Dia 17 de novembro Hangar Stronger Than Ever Tour No Brooks Irish Pub A gente se vê lá Valeu! Caralho, filho da puta Eu quero fazer um vídeo aqui E o filho da puta Fica fazendo canchu Caralho Eu quero fazer um vídeo Aquiles, mas explica para os brasileiros o que é canchu Cara, canchu é o seguinte Calma aí, calma Deixa eu filmar isso também, vai Eu também, calma A explicação é importante Não, não, calma Canchu Canchu é mais ou menos Assim Eu entendi o que é o canchu Mais precisamente ontem Que era uma brincadeira Que a gente fazia desde as primeiras vezes Que eu vim aqui com o Hangar Que basicamente é isso aqui, ó Faz assim Ah, canchu! Faz isso Todo japonês já Uma brincadeira estúpida de escola Tem três veículos aqui Eu só falo com a TV maldita Vocês estão aqui me entrevistando Eu não falo com vocês, seu palhaço Aí é o seguinte, ó Os caras, então Na escola, os caras brincam com esses negócios Os molequinhos de canchu É enfiar o dedo no cu do cara Então qualquer pessoa que você fale assim, ó Olha aqui, ó Canchu! As pessoas já Então basicamente é isso É brincadeira estúpida de homem Quando tem muito homem junto Os caras viram tudo criança outra vez Não tem jeito Não tem jeito Boa explicação Aqui é pastel de pelo Isso aqui é pistache empanado Comidinhas prontas aqui, ó Comidinhas prontas aqui, ó Olha aí, com os marombas aqui A batata doce com os marombas aí Com cocozão Olha, esse aqui está bonito Isso não é coisa de brasileiro? Coisa de fresquinho Muito bom O que é? Isso aqui é muito legal É tipo um... É o que a gente chama de... Chicletinho de carniça Você come e fica com a boca toda Boca de lambaria Isso aqui é o melhor efeito Anti chicletinho da amizade Você come isso aqui e a caatinga vem Eu já fico com o inimigo na boca O inimigo fica ali dentro O inimigo O inquilino É tipo uns peixinhos Caraca Esse é horrível A máscara do inimigo A máscara do inimigo Aquela carniça lá e depois coloca o sol É, o político já usa isso aí Massagem de sol aqui agora Deixa eu só ver aqui a afinação, tá? Espera um pouquinho A maiscara do inimigo É... A maiscara do inimigo A maiscara do inimigo Tem a maiscara do inimigo Essa é a próxima? 18 minutos e 12 minutos O que você está fazendo? Estamos procurando templos japoneses aqui por perto para fazer as imaginas Então... Bom Há apenas dois, talvez... Oh, e mais uma vez Olha só Merchandise de hoje Pessoal, eu que não tenho merchandising, vocês todos tem foquinha Coisinha daqui, de pulso, entendeu? Por que você não fez isso? Por que você vacilão Porque eu vacilei mesmo Mas na próxima vai ter várias coisinhas bem na igreja Vai Aguardem A minha voz está assim Porque eu estou mega gripado Desde a turma da Europa Eu estou mega gripado Olha... Olha só aqui 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 É o último dia Aqui Amamos Aqui 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 Não é? Eu chorei demais Rafa chorou demais, já foi na segunda música e já tava uuuuh É verdade, foi muito sinistro E cara, assim, depois a gente tava no meu quarto, depois a gente fica na adrenalina nem dormia ainda Aí tô aqui, tipo um zumbi, mas cara, vale muito a pena A gente tá realizando os sonhos, né? Exatamente Tipo, cara, a adrenalina tava tão forte assim, depois do show, né? Tipo, a gente chegou, pô, a gente tem aqui três horas pra dormir Tinha três horas pra dormir, deitou na cama, cara, não conseguiu dormir, fica tipo acelerado assim A gente ficou conversando É, tô trocando ideia Ele ainda conseguiu dormir e eu, tipo, ainda fiquei lá, zumbizando, ouvindo música E pensando em tudo, né? Porque aí começa a vir uma... Pelo menos na minha cabeça, acho que do Rafa também, mas começa a vir, tipo, um filme de tudo que você passou pra você chegar aqui Sim O que você sofreu pra chegar aqui E cara, assim, só a gente que viveu isso, que estudou pra isso, que se matou, sabe, né? Exatamente Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo também fazem o mesmo sonho de estar aqui um dia Eu tenho certeza que se você trabalhar muito duro, acreditar muito em Deus e ser uma pessoa correta, vai dar tudo certo É isso aí Não desista dos seus sonhos Não é nova, então? Não é nova É isso aí Deus abençoe É isso aí 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 Olha aí E aí O monitor É um carnê É meio E aí Porque ele tem banda, ele pode assinar porque ele tem banda Quem não tem banda está parado no caixa lá, tentando ganhar descontinho Obrigado! Vou tirar uma foto sua Você quer dar uma foto sua? Sim, claro Isso que é o mais da hora A gente vai fazer uns comprinhos e a galera está surgindo do nada aqui para assinar as coisas Queriam tirar foto só de você e tiraram foto com você Você viu? A gente vai fazer foto aqui Mais uma Depois você me manda aquela foto Tem uma foto Estou muito emocionada Estou muito emocionada Nimaigra é Onigiri, irmão Sim Ah, eu vi, eu vi, eu vi O que você me falou, Rafael? Falou que tem um cheirinho de Onigiri no ar aí Caralho! Muito obrigado! Muito obrigado Obrigada Até mais Até mais Até mais Até mais Arigatão! Arigatão, caralho! Adão Tchau, caralho Tchau, caralho Obrigado, velho Tchau 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 Aqui, aqui Vem cá, vem cá, vem cá Ei, say hi to Brasil Um, dois, três Isso foi um bom Aí, finalmente Cuidado aí cara O último, mas não menos importante Exatamente É o último dessa etapa, né? Vai ter muitas coisas legais O trio de corda aqui, entendeu? É tudo nosso aqui O meu baixo é meu, a guitarra é dele E era isso Betão, agora tem ventilador Tá com ventilador lá? Vai, tô tipo uma quenga Não rola, dividi não Um ventiladorzinho Três lá pra ele e nenhum pra você Porque ninguém quis, ninguém falou Ninguém falou Ex-ventiladores, cara E pra você não tem nenhum Rafael Daffas Porque ninguém quis Todo mundo falou assim, é coisa de viadão Não, eu nem sabia que tinha isso aí Selpzinha de puto Selp tripla Último Declarações finais O Aquiles não precisa se preocupar Com nada dele aqui hoje Vamos lá Filma o bebezão Ei bebezão O iPod você leva embora, né? O Brasil Só vou tirar o iPod Vou nessa E igual pra vocês Obrigado.